Pra pedir da sua casa gás e água de qualidade Chama gás e água mineral Rapidez, agilidade, segurança e qualidade Chama gás e água mineral, a gente sabe Vai beber e pede pra fazer A entrega rapidinho, chama gás, faz pra você A entrega rapidinho, chama gás, faz pra você Vai beber e pede pra fazer A entrega rapidinho, chama gás, faz pra você A entrega rapidinho, chama gás, faz pra você Chama gás e água mineral, segurança, qualidade no atendimento e agilidade Rua Maceió, 556 Santa Cruz, Janaúba. Telefone 99130-3000 ou 99437-1519. Chama Gás e Água Mineral. Se o gás e água acabou, me chama que eu vou.